A gente volta a falar agora com o repórter Leonardo Ferreira. Ele foi até Riacho Fundo 2 para ver como é que está a senhora Maria Francisca, que teve parte do corpo queimado pelo próprio marido. Luta que essa mulher está enfrentando, hein, Léo? Uma batalha grande, viu, Neila? A vida da Maria Francisca mudou em setembro do ano passado, depois que o ex-marido dela colocou fogo no corpo dela durante uma discussão. O relacionamento deles durou cinco anos, as brigas eram constantes, o que nós sabemos é que a Maria Francisca chegou a registrar duas ocorrências contra ele na delegacia, mas já era uma tragédia anunciada. Ela teve 40% do corpo queimado, ficou dois meses internada e passou por seis cirurgias. Hoje cedo nós fomos até a casa dela e preparamos uma reportagem para mostrar como tem sido a vida da Maria Francisca depois dessa tragédia. Aos 33 anos, Maria é sobrevivente da violência contra a mulher. Não achava que ele ia botar fogo em mim, jamais. Não imaginava que ele fosse fazer isso comigo, não. Maria foi casada há cinco anos, um relacionamento regado a brigas e discussões. Ela perdeu as contas de quantas vezes foi agredida pelo ex-companheiro. O dia 3 de setembro do ano passado marcou a vida dessa mulher para sempre. O ex-companheiro, bêbado, mais uma vez agrediu Maria. Mas naquele dia, a intenção era por fim a vida dela. Leonardo Gonçalves Borges, de 38 anos, jogou álcool no corpo dela e acendeu o fogão. As chamas logo se espalharam pelo corpo. Ele queria acabar comigo naquele dia, de qualquer jeito. Ele queria acabar comigo. Os vizinhos ouviram os gritos de socorro e foram ver o que estava acontecendo. O ex-companheiro fez de tudo para simular que o corpo queimado era acidental e, pelo olhar, intimidava a vítima. Na hora que o fogo subiu sobre mim, eu tentei correr e ainda caí na entramesa, ia ao balcão e fui para o banheiro conseguir apagar o fogo de mim. O ex-marido foi preso e aguarda ser julgado. Maria ficou dois meses internada no Agarram e passou por seis cirurgias. De cabeça baixa, com os olhos carregados de lágrimas, ela ainda encontra forças para se recuperar dos ferimentos. Aparentemente, o meu rosto não estava queimado. Aparentemente. Quando eu olhei no espelho, parecia que tinha queimado só o meu corpo. Mas a queimadura, ainda teve queimadura aqui em cima, mas na hora não deu para ver, só depois, com as bolhas, foi subindo, subindo, subindo. Pés, pernas, abdômen, tórax, braço e um lado do rosto queimados. Quase metade do corpo da Maria foi atingido pelo fogo. Devido à dificuldade em se movimentar, ela passa o dia praticamente desse jeito, sentada. Maria também reclama das dores e coceiras que sente. Mas, certamente, a parte mais difícil é a hora de olhar no espelho e ver outra pessoa. Maria conta que registrou duas ocorrências na polícia contra o ex-companheiro, mas acreditava que ele pudesse mudar. Maria trabalhava como atendente de farmácia. Hoje recebe um auxílio-doença, pouco mais de mil reais. O dinheiro não é suficiente para pagar o aluguel, a alimentação e os remédios que toma diariamente. Aqui a gente paga condomínio, o condomínio está atrasado, muitas parcelas atrasadas. Eu gasto muito com remédios. Eu tenho que estar indo para o banho, um dia sim, outro não. Eu tenho gás com gasolina, porque eu dependo das pessoas para me levar para o hospital. E eu tenho que parcar com a despesa para me levar. O sargento Sérgio e o cabo Henrique, da Polícia Militar, se sensibilizaram com a história dessa guerreira e decidiram ajudar. Ela mexeu comigo pelo seguinte, com ele, porque eu tenho 21 anos de polícia, eu nunca tinha visto uma pessoa assim, queimada assim, com tanta crueldade pelo esposo. E falar que foi o esposo que ia ter fogo nela mesmo, colocou álcool e tentou prendê-la dentro do apartamento para ela não sair. Aí, aquilo deu assim, uma questão assim que a gente, como policial, a gente sente. Eu até fico emocionado às vezes quando escuto a história dela, quando ela estava conversando com vocês, porque é muito forte e muito agressivo para um ser humano fazer isso com outro ser humano. A cada dois dias, Maria é consultada no Agarram. Aos poucos, se recupera da covardia que sofreu. Enquanto eu estou sobre a faixa, sobre os vestes aqui vestidas, eu fico bem. Mas quando eu olho no espelho, eu fico triste. Eu fico chateada. É porque o meu corpo nunca vai ser o mesmo. Meu corpo está todo feio, todo queimado. Você foi uma outra pessoa? Uma outra pessoa. Eu fico muito triste.